oi gente em mais um plantando sem frescura hoje vou finalizar a última parte da reforma meu terceiro coxo também está no meio do matagal então vamos começar sem frescuragem como todos sabem arrancando tudo sem dó só planta seca planta crescida demais vamos arrancar tudo dessa vez eu vou colocar aqui até aquela anchoia aqui ó sem cipala está enorme vamos arrancar esse mato dessa vez aqui eu vou colocar agavoides vamos colocar uns agavoides aqui ó que vai ficar muito bonito esses vasos também estou precisando dar uma reformada neles aí eu já desocupo espaço do vaso e já reformo esse coxo porque está horroroso como todos sabem plantas são seres vivos gente então seres vivos tem que estar sempre mudando sempre reformando sempre arrumando então vamos afafar meu substrato aí você que eu vou tirar também uma colher de prata vamos tirar esse mato todo olha só tão bom tão relaxante sem estresse vamos reformar tudo olha só que maravilha estava precisando já fazer tanto serviço que às vezes alguma coisa tem que ficar para trás não tem jeito que não tá não gente que eu tô com um monte de cachorrinho novo aqui e esse resolveiro fazer parte do vício tão gemendo ali atrás querendo atenção esse aqui tá meio socado esse substrato aqui eu vou ter que colocar mais areia nele aqui fica muito tempo sem reformar começa a dar muita raiz a raiz embola no meio da terra aí acaba não é que fica só colocado é a raiz que vai em pedrando o substrato aí ó aí eu coloco agora farinha de ossos cocinada com torta de mamona para dar uma fortalecida na terra dou uma misturada básica viu gente olha que maravilha mexer com a terra sem frescura sem luva paciência escolhe as plantas pensa que você vai plantar se você mudar de ideia também é só arrancar e plantar de novo é simples assim sem frescura agora vou arrancar essas agavoides aqui olha só as asas estão no vaso vamos ver a raiz dela como é que tá que fica muito tempo pode dar algum problema então é bom verificar a maioria não dá não mas é bom dar uma limpadinha ai não tem problema nenhum não mas também não tá tão saudável também não tem raiz à vontade mas era para ter mais é porque o vaso ali já devia estar prazo de validade vencido precisando de reforma mesmo aí aqui ó só ajeito ela na terra está pronta para o novo lar vamos arrancar outra aqui limpá-las essa um bicho até andou comendo ela aqui ó andou comeu o fungo nasceu ela mesmo se curou mas por via das duas eu vou cortar isso daqui já que eu tô mexendo vou fazer direito já tá nascer raiz aqui já aí eu vou passar uma canelinha básica e plantá-la pra cá em cima do lugar certo e vamos pôr essa última gavóide que tá num vaso aqui enorme essa daqui eu vou ter que flombar que essa aqui tá brabo também ui até pesada essas não gostam de muita água mas como choveu bastante ali e o substrato já tava com prazo de validade vencido não tava muito bom mas não tem problema nas raízes também não aí eu simplesmente ajeito ela aqui na terra e mais uma gavóide plantada aí depois aqui eu pego simplesmente coloco mais uma plantinha no meio aqui tá plantado viu gente simples assim acho que eu vou até pôr essas outras mudinhas aqui no meio só pra aproveitar o espaçozinho na hora que começa a crescer muito porque eu gosto de espaço gente eu não gosto de trem amontoado coloca mais três mudinhas aqui pra aproveitar o espaço na hora que começa a crescer e eu ver que tá amontoando eu simplesmente tiro novamente viu mais um arranjinho e pronto hein então acabei com os meus três coxos olha todos os três reformados tirei o mato plantando plantei novas plantas não esquenta com barulho da rua e tá plantado aí simples assim então gente esse é mais um plantando sem frescura com Flávia não esqueça de dar o like e se alguém se interessa em alguma planta telefone na descrição do vídeo até a próxima tchau Tchau!